que caiu agora na nossa página e que tem a ver com Michele Bolsonaro. A justiça condenou Michele a pagar 30 mil reais por usar uma foto da Leila Diniz. A justiça do Rio de Janeiro condenou a ex-primeira-dama a pagar essa indenização de 30 mil reais à família de Leila Diniz. O PL Mulher compartilhou uma montagem de Michele com a foto de Leila ao fundo nas redes sociais. O partido queria celebrar o dia da conquista do voto feminino no Brasil, que aconteceu em 24 de fevereiro de 1932. E aí eles fizeram uma montagem com uma imagem que é de 68, que foi uma grande passeata contra a ditadura que reuniu vários artistas contra a censura. Isso aconteceu no Aterro do Flamengo, o ato que ficou conhecido como Passeata dos 100 mil. E que tem ali, entre os seus participantes, que teve, Leila Diniz, entre outros artistas, como Tônia Carreiro, Ava Vilma, Odete Lara e muitos outros que estiveram nessa manifestação. Bom, a filha de Leila Diniz, indignada com o uso da imagem da mãe, moveu essa ação na justiça. É a Janaína Diniz Guerra, que não tinha sido consultada pela postagem e foi à justiça. E disse, abre aspas, o uso político não autorizado da imagem de minha mãe, respaldando a pré-campanha de Michele Bolsonaro, é uma imensurável ofensa a tudo que minha mãe representou e ainda representa nesse país. Foi o que ela fez nessa ação na justiça contra Michele Bolsonaro. Bom, aí a justiça decidiu e a juíza destacou que os autores são responsáveis pelo que publicam nas suas redes sociais, os réus que não tiveram a intenção de causar danos ao autor ou à imagem da mãe, mas ainda que assim não fosse, deve haver uma responsabilidade do usuário da rede pela disseminação dos conteúdos terceiros. É o que diz a juíza que assina a sentença. Além da indenização, Michele e o PL devem apagar a foto das redes e publicar também uma retratação, dizendo que Leila Diniz nunca apoiou a ditadura militar e que a fotografia infringente foi, na verdade, feita em um contexto de oposição ao regime e à censura. E tem que fazer isso em até 48 horas. O UOL entrou em contato com Michele Bolsonaro, com a defesa dela, mas até agora não respondeu. Bom, e também quem foi condenada foi a Regina Duarte. A Regina Duarte também já foi condenada por uso indevido da imagem da atriz Leila Diniz. A Regina foi condenada a pagar também 30 mil de indenização. A mesma filha da Leila Diniz, a Janaína de Lines Guerra, a justiça do Rio de Janeiro, entendeu que a atriz fez uso indevido de uma imagem da Leila. A justiça também deu prazo de 48 horas para que o vídeo fosse retirado das redes sociais da artista. E a multa, em caso de descumprimento, é de mil reais por dia. A advogada da Janaína Diniz comentou a decisão e disse que a vinculação da imagem da atriz a uma defesa tão explícita da ditadura é absurda e merece toda a repulsa e punição. É uma utilização indevida e grave da imagem da atriz. Vamos lá, Josias, começo com você agora o uso da imagem de Leila Diniz, né? Uma mulher tão forte no Brasil, representou tanta coisa aqui no Brasil e ser usada dessa maneira por Michele Bolsonaro e por Regina Duarte, né? O que causa indignação na filha dela e que move essa ação. E agora a justiça determina punição, tanto a Michele quanto a Regina. Como é que você analisa isso? Dessas condenações cabe recurso. O que se espera é que a justiça, nas instâncias superiores, não reveja essas sentenças, se não para agravar a pena, para elevar o valor da indenização, que me parece bem michuruca. A Leila Diniz é um símbolo da emancipação feminina no Brasil. Ela atuou na vanguarda no instante em que o vanguardismo dava cana. Estávamos na ditadura militar, né? E a Michele e a Regina Duarte, elas tentam fazer bossa com a imagem da Leila Diniz. Só que confundem bossa com bossalidade. E aí usam as redes sociais, explorando uma imagem que merece respeito, sem autorização da família. A filha faz muito bem em recorrer à justiça, porque rede social não é lata de lixo. Quem comete crime ali precisa ser punido e esse crime foi cometido às escâncaras nos perfis da própria Michele Bolsonaro e da Regina Duarte. Portanto, não há como fugir à responsabilidade. Então, faz muito bem a justiça, diante da provocação da filha da Leila Diniz, faz muito bem em impor essas penas pecuniárias às duas, a Michele e a Regina Duarte. E, como disse, embora caiba recurso, o que se espera é que o judiciário mantenha a linha. Se for para rever essa condenação, que seja para elevar a pena, que de fato está bem Michuruca. E você, hein, Osakamoto? Como é que você vê a utilização da imagem de Leila Diniz? E é tão curioso, porque se a gente vai ler sobre Leila Diniz, aliás, tem o livro da biografia dela, é muito bom. Se você vai ler a respeito de Leila Diniz, se você vai saber quem foi Leila Diniz, ela não tem nada a ver com a Michele Bolsonaro e com a Regina Duarte, né, Osakamoto? Nossa, a Leila Diniz representa antípoda, representa o contrário de tudo que Michele Bolsonaro tenta vender. tenta se vender como imagem, né? A Leila Diniz, como bem colocou o Josias, né, foi uma pessoa que quebrou tabu, que foi à frente do seu tempo, que não gostava de convenção, que nunca diria que a função da mulher é amparar o seu homem, né, e outras tantas coisas esquisitas que a gente ouve por aí, né? Que a mulher, que o lugar da mulher é onde a mulher quer estar, né? Que ela, sabe, de ir no meio dessa, e ela fez isso, né, não no meio, não agora, em que você tem, após um despertar, ainda que o país continue machista, racista, xenóvel, preconceituoso, né, tudo isso mais, mas a gente passou no pós-ditadura, no pós-redemocratização, por um despertar, tem novas gerações, né, que lutam, né, pelo direito a serem, a poderem ter a identidade que eles efetivamente têm, só que ela fez isso no meio da repressão militar, ela fez no meio da ditadura, onde as pessoas que iam contra a imagem que o governo gostava de passar do Brasil desapareciam, eram espancadas, torturadas, mortas, né? E que a Leila Diniz fez isso, ela estava, a Leila Diniz estava do outro lado, né? É tão absurdo a Michele Bolsonaro usar uma foto dela, porque a Michele Bolsonaro, como seu marido, estava do lado da repressão, né? Ah, ela não era nascida, não importa, eles apoiam a ditadura militar até hoje, a ditadura militar contra a qual a Leila Diniz lutou, que ela chocou, né? Então, isso, na verdade, é interessante porque mostra como a apropriação indevida da história, como recontar a história, se aproveitando da popularidade de algumas pessoas, ou da imagem de algumas pessoas que morreram, ou que estão no seu canto, como é que esse processo de roubar uma história, ressignificar uma história, é utilizado por grupos políticos, né, para o seu benefício próprio. O que a Michele Bolsonaro fez foi roubar a história de Leila Diniz e subjugá-la às suas necessidades, né? Contando uma mentira sobre isso. Tipo, você nunca, uma pessoa como a Michele Bolsonaro, poderia usar a história de Leila Diniz para fazer qualquer coisa, exatamente porque é o contrário, é exatamente o contrário do que ela lutou e defendeu durante toda a vida. O problema, e aí vamos ser sinceros, é que isso não acontece só com a Michele, ou não acontece só com a Regina, não acontece só... Isso acontece diariamente nas redes sociais. As pessoas despem de conteúdo, né, biografias alheias, fatos históricos, e recontam esses fatos históricos e a biografia de acordo com a sua própria necessidade, ou o seu próprio sentido. Quantas vezes, né, durante o governo Bolsonaro, o ex-presidente contou mentiras sobre o que foi o 31 de março, do que foi a ditadura militar, sobre o que foi o golpe militar, do que foi aquele período, tentando, através desse processo de recontar a história, fortalecer a imagem da ditadura para que ele pudesse usar no presente, né? É aquela coisa do 1984, do George Orwell, né, do Big Brother, não o programa do reality, né, o Big Brother do livro, né, é aquela ideia do Ministério da Verdade. Durante anos a gente teve o Ministério da Verdade no governo Jair Bolsonaro, em que você ressignificar o passado ajuda a controlar o presente, quem controla o presente controla o futuro. Então, esse processo de ressignificação do passado é uma coisa em curso que a gente precisa tomar muito cuidado, Fabiola, porque, no meio disso, além de acabar ajudando movimentos totalitários, no final das contas, a gente pode ver, né, conquistas, como direitos das mulheres, né, sendo ceifados, utilizando-se para isso a imagem daquelas pessoas que dotaram tanto por eles. E é muito interessante, né, essa atuação da filha da Leila Diniz, né, lutando pela imagem da mãe, porque eu achei também, achei até emocionante isso, porque ela luta realmente e aí tem a resposta para ela. Eu acho que isso também é muito importante. Ela está de olho nisso e aciona a justiça, está certíssima em defender a imagem da mãe. Tem um outro aspecto, Fabiola, que as pessoas não estão levando em conta, que a Michele está toda serelepe, né, percorrendo o país, falando para mulheres e se fazendo pose de candidata, né, mas há muitas pendências em relação a ela, né. Esse caso da indenização que ela vai ter que pagar para a filha da Leila Diniz é a menor das dores de cabeça dela, né. Há um inquérito que está bastante avançado na Polícia Federal sobre as finanças da Michele e ela vai ter que dar muita explicação ali. Esse inquérito, inclusive, ornamentado por uma conversa vadia que a Polícia Federal captou no celular do Mauro Cid e, nesta conversa, dialogando com uma então assessora da Michele na presidência da República, o Mauro Cid diz que a forma como a primeira-dama pagava as suas despesas é a mesma coisa do Flávio, dizia ele, numa alusão à rachadinha do primogênito, né, o Flávio Bolsonaro. E a Michele, ao se explicar, disse que o limite do cartão de crédito dela era muito baixo, R$ 1.800 só, porque ela não tinha como comprovar renda. Aí tinha uma amiga que trabalhava num gabinete do Senado que deu a ela um cartão adicional na conta da amiga, que tinha um limite maior. E aí pagava a parte dela na fatura por meio do então ajudante de ordens, o Mauro Cid. E ela disse que tinha todos os comprovantes, que podia mostrar, mas até hoje não apareceram esses comprovantes. Não mostrou nenhum. Apareceu nas redes sociais, com umas caixas do lado, com uma insinuar que os comprovantes estavam ali guardados, mas esses comprovantes não apareceram. E isso é parte da colaboração do Mauro Cid, que está fornecendo elementos à Polícia Federal também sobre as estripulias da Michele Bolsonaro. Então, ela tem contas a ajustar, Fabíola. Está aí Serelepe percorrendo aí o país, fazendo encontros com mulheres, atacando pessoas, insinuando que os opositores do marido dela constituem o mal, que o bem está do outro lado. Mas ela vai ter que demonstrar aí essa briga do bem contra o mal. Ainda é um capítulo que a Polícia Federal vai elucidar. E a Michele será chamada a se explicar. É bom que ela reúna as explicações. Ô, Fabíola, desculpa, não vou fazer comentário não, mas é só uma brincadeira em cima do que o Josias falou. Mas, Josias, imagina só. Você falou que ela está andando Serelepe pelo país. Imagina o que vai ser o livramento para essa mulher se o marido for preso, né? Porque é o seguinte, existe uma série de tensões, etc. Imagina, para ela vai ser uma libertação política. Ela pode subir voo próprio, assumir voo próprio, etc. Então, eu acho que ela já está fazendo por conta do momento que o marido for preso. Você acha que ela vai sair candidata ou sacamotou a quê, a Michele? O caminho qual é, mais provável? Eu, se eu tivesse que escutar o Senado do Distrito Federal em 2026. Você acha que aguarda 2026? Ela não sai candidata nesse ano, não? Ela tem uma relação extremamente... De amizade muito forte, de companheirismo, assim, com a senadora Damares Alves, que foi ministra dos Direitos Humanos. E a senadora Damares Alves foi bem votada. É uma senadora pelo Distrito Federal. Eu acho que ela vai... A Damares vai ajudar a Michele, né? A alçar essa cadeira ao Senado Federal em 2026. Eu não acho que ela vai tentar... Posso estar enganada, claro. Mas eu não acho que ela vai tentar ocupar a... Disputar a cadeira que deve ser deixada com a cassação do mandato do senador Sérgio Moro, né? Eu acho que ela não transfere o título no Paraná para isso. Ela vai ficar no DF, vai ficar como o PL Mulher, né? E aí, em 2026, ela disputa o Senado Federal, né? E eu acho que tem uma grande chance dela entrar. Até porque são duas vagas em disputa, né? Agora está todo mundo falando do livramento aqui que você levantou. Você pegou esse livramento lá da blogueirinha, né? É, eu sacava outro todo moderninho. Ô, Josias, a Michele vai ser candidata a quê, você acha? Ah, ela vai ser candidata àquilo que... Ao cargo que as pesquisas indicarem que ela tem mais chances, né? Não excluo a hipótese de que ela concorra a uma vaga pelo Paraná de senadora. Se essa janela for aberta, como parece provável com a cassação do mandato do Sérgio Moro, ela passaria a dispor de um mandato de senadora com seis anos ainda pela frente, né? E ela chegaria a 2026 em condições de disputar, por exemplo, a presidência da República sem perder o mandato de senadora. Então, por que ela vai desperdiçar essa oportunidade? Eu não excluiria essa hipótese, não, de ela disputar agora o Senado pelas pesquisas que o PL realiza, já realizou e deve realizar novas. Ela não é uma candidata mal posta na disputa do Paraná, ela não entra sem chances, ela é uma candidata com chances de obter a vitória no Paraná e, virando senadora, ela disporia de um mandato de seis anos e, como disse, poderia, lá em 2026, se aventurar tranquilamente numa disputa presidencial, tendo já o mandato de senadora, sem perder esse mandato, disputaria a presidência e, no mínimo, disporia da oportunidade de enfrentar um bom teste. Tem gente falando que ela vai ser candidata a vice com o Tarcísio.